E quem é o peladão que o Instagram tirou agora? Olha lá, 3 ônibus, 3 ônibus né Vlad? O que foi? 3 ônibus, 3 ônibus, 10 pra ônibus, então tá Chegou os bafões e ele resolveu, então dá piruetas, não dá piruetas, nada a ver Não dá a ver ainda Olha lá, piruetas e piruetas e piruetas Pronto, tragaram o vídeo Ah, pois é, a nossa classificação não permite No horário eu não deixa Mas eu achei tão assim Mas era discretíssimo o vídeo Era o que? Não fazia nada, discreto Você achou? Ah, não, fala Não, eu achei discreto Você não achou? Discreto não Você também não achou? Eu vi moeda caindo ali Eu também, eu também vi Eu só fiz, eu não pensei comigo Eu pensei comigo, será que você deve ver? Se eu der zoom, eu vou pro céu? Eu pensei Se eu der zoom, eu vou pro céu Será que você der zoom? Aqui eu vou pro céu E olha só, Paulinho Vilena resolveu então Fazendo papel de senhor em novela e na vida real dele se chocou O moço dos balangandantes Não, eu achei a boa forma dele Nossa, com certeza O que é isso? Ah, mas foi um menino que sempre se ligou Olha lá, olha lá Mas ele era mais miudinho, lembra? Ele era, ele era Ele encorpou Ele encorpou, assim Ele ficou encorpado agora Ele era franzinho, né? Exatamente E aí, assim, eu gostei dos glúteos, achei interessante, assim Muito interessante Mas tem uma hora que ele dá uma estrela Você vê só um negocinho, assim, assim, tipo A sombra É, uma sombra, é Um negocinho que vem Fugindo da harmonia Fugindo da harmonia Alguma coisa Olha lá, reparem na sombra Eu não vi cada coisa É, reparem na sombra que vocês vão entender Ah, sombra É, é Olha lá, olha Olha lá, um, dois, três Olha lá, oi, que já foi da Olha lá, oi, que já foi Olha que eu entendi Só, não é discretinho, não O caranguejo? Gente Cara, é a dança do caranguejo Eu tinha achado a imagem discreta Eu não me liguei na sombra Ah, é Tem um debate Olha lá, oi, oi, oi Tem um debate É muito rápido Exatamente Ah, pra que ele fez isso? O que? Estava alegre Estava alegre Estava alegre Eu tenho o sonho de fazer isso Você tem? Eu tenho Eu já fui Mas você sabe fazer estrela? Não, a gente fica pelada da estrela Pelada é porque eu não tenho um corpo Mas fazer estrelinha é meu sonho Eu também sei Adoro, eu aqui tenho o sonho de fazer a exposição da figura Ibiza Não, o corpo Ele Então sabe que eu Você sabe virar estrelinha? Não, em Tambaba Tambaba eu fui mais várias vezes Não, pelado Vira estrelinha Já fui várias vezes Não, mas você vira estrelinha? Essa é na Espanha Não, essa é na Espanha Essa é na Espanha Sim, não estou falando que se eu teria coragem, imagina Mas você sabe virar estrela? Não, não coragem Você sabe virar estrelinha Estrela Imagina, lógico Você sabe fazer? Vai, então faz Aqui É Eu quero ver Você sabe fazer estrela? Ela é assim Vai Por que que ela é assim? Vai Felipe, lá vai Meu Deus Vai Tem bombeiro aí Vai 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 Oi �ела Vai Isso Qualquer coisa Ah Lia Que delícia Você adoraria, né, dar uma estrela assim. Você já fez isso na vida? Nunca, eu não me falo muito mais, um labirintite, imagina. Mas para a de nudismo também nunca foi? Não, eu nunca fui. Nossa, a gente é maravilhoso. É mesmo? É uma sensação de realidade. Não tem frio? Não, porque lá é muito calor, né? Sim. Quando eu fui, que eu fui na Paraíba, em Tambaba. Então, assim, é tão engraçado, porque assim, o povo que fica no quiosque trabalhando, também todo mundo é peladão. E você estava peladão? E o Zé? Claro, não pode entrar. Não, eu não fui com o Zé, faz muitos anos, já tem uns 10 anos que eu fui. Você não pode entrar com o Zé. Ô, Fê, agora, fala uma coisa que eu tenho muita curiosidade, eu nunca fui. Ninguém fica dando uma olhada no outro. Não pode. Não é que não pode, você vai encontrar o álcool. Você não usa óculos de sol. Naturalmente, eles estão olhando, assim, comparando. É, 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 é. Eu acho que é o que o pessoal mais faz, eu acho. Se eu uso um óculos de sol... Você sabe que em qualquer tipo de excitação, qualquer coisa, eles vão para fora. Não, tá. Tem o pessoal lá que fica. É, mas olha, eu não é, eu estava tão, assim, querendo curtir. Solto e leve. É, é, querer sentir a libertação realmente, tá liberto. Eu achei que é isso que tomou conta do Paulinho Vilheiro. É, é, é a sensação de liberdade. Você não fica preocupado se o outro está com roupa ou com roupa. É que eu adoro nudez, né? Eu adoro nudez. E, assim, se está com roupa, se não está, se vale a pena, se não vale. Não interessa. Você anda pelada em casa? Eu só vivo pelado. Ah, é bom a gente saber. É um amor quando chegar lá. Bater a campainha, hein? 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 Telefonar antes, olha, posso ir. Ainda bem que o Belchior avisa quando a gente chegar lá. É, o Belchior avisa. É, o cachorro, né? Ele abre a mesa. Mas eu acho que isso do Paulinho e Guilherme deve ter sido assim, a mensagem de sumir, eliminar, tô livre do sétimo guardião. É verdade. Tô livre. É, mas foi muito legal. Mas deu um pouco o vídeo, né? Legal também. Foi excluído e ele recebeu uma notificação. Ele recebeu uma notificação, gente. Pediu desculpas. Olha lá, ó, sua publicação foi excluída. Olha, é o que o Paulinho recebeu por causa desse vídeo, gente. Sua publicação, lê aí, sua publicação foi excluída. Foi excluída, ó. Removemos sua publicação porque ela não cumpre nossas diretrizes da comunidade em nudez ou pornografia. Nossa! Se você infringir nossas diretrizes novamente, sua conta poderá ser restrita ou desativada. Meu Deus do céu. Viu? Puxa, eu não achei que tivesse nada de mais. Olha lá, ele pediu desculpas, ó. O Instagram retirou o tal vídeo do bumbum de fora. Despeita. Acho que nem ele estocou da sombra na areia. Eu não. Presidenta das regras da comunidade Instagramers. Essa pode, pessoal, peço desculpas se alguém se ofendeu ou se eu causei algum mal. Viva a liberdade. Viva a Galícia, né? Meu bumbum, minhas regras. O babal. O babal. Eu acho que ele fez certo. Foi muito boa. Foi muito boa. Viu?